Glosa Ordinária Como sabem, um dos tipos de episódios de que este podcast é constituído são entrevistas ou barra conversas com medievalistas ou estudiosos desta área, nas quais conversamos um pouco sobre o percurso do nosso convidado e também sobre a forma como ele vê uma série de aspectos relacionados com o trabalho do medievalista. O convidado de hoje, a convidada de hoje, é mais uma vez um convidado muito especial, a professora Cristina Sobral, que será muito conhecida também de quem acompanha a literatura medieval, os estudos filológicos sobre literatura medieval, sobretudo portuguesa, mas caso haja alguém, enfim, um público mais alargado que nos esteja a ouvir e que não conheça ou que não tenha bem presente quem é a professora Cristina Sobral, direi muito brevemente que Cristina Sobral é professora associada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e membro do Centro de Linguística do Grupo de Filologia da mesma instituição, centro de cuja história fazem parte nomes como os de Rodrigues Lapa, Lindley Sintra e Maria Helena Mira Mateus. É conhecida, sobretudo, os seus trabalhos sobre crítica textual, literatura e a geografia medievais, tendo-se doutorado com uma tese sobre o Flos Sanctorum português de 1513, infelizmente nunca publicada. Nos últimos anos, tem-se dedicado também ao estudo e edição da obra de Camilo Castelo Branco. Entre as suas qualidades, muitas qualidades, estão o rigor conceptual e um estilo claro e conciso, sem retórica nem adiposidades, como esperamos que esta conversa seja. Comigo tenho também hoje a Joana Gomes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria cumprimentar também a nossa convidada de hoje e também agradecer-lhe a sua presença, a sua disponibilidade para esta entrevista. E cabe-me a mim lançar, então, a primeira pergunta. E gostaríamos de saber como é que surgiu o seu interesse pela Idade Média e pela crítica textual em particular. Foi a crítica textual que a conduziu a este período histórico ou foi este período histórico que a conduziu à crítica textual? Como é que é a relação entre estas duas disciplinas? Ou seja, como é que tudo começou? Então, boa tarde ao Filipe e à Joana. E antes de mais nada eu quero agradecer este convite para esta interessante conversa. E agradecer também a apresentação que o Filipe fez, muito simpática e generosa. E dizer ainda que de todas aquelas figuras muito importantes que ele associou ao Centro de Linguística, eu não sou contemporânea de nenhuma delas, que fico muito claro que eu não sou assim tão antiga. De contemporâneas poderíamos falar do Suarif Castro que ainda está vivo e que é uma outra figura eminente desse grupo e que está felizmente vivo e muito ativo. Claro, mas só, enfim, diplomaticamente procurei referir-me só a quem já não está vivo, mas é evidente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Obrigada, Filipe, mas é para não pensarem que eu sou uma figura de tempo. Não, 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 muitíssimo pretendo. Claro. Então, quanto à pergunta concretamente, eu sempre gostei de coisas antigas, sempre, no ensino secundário. Eu ainda sou do tempo em que havia um português para a área de ciências e um português para a área de humanidades diferentes, com programas diferentes e, portanto, eu fiz o português da área das humanidades e eu gostei das coisas mais modernas. Não por acaso gostei do Castelo Branco, já nessa altura, e gostei das coisas antigas. Tudo da menina e moça para trás, não é? Eu gostei muito da menina e moça. Achei fascinante aquela linguagem diferente, que eu achava diferente, e de tudo o que estivesse para trás, eu achei tudo aquilo interessante. Mas depois, na faculdade, eu só vinha a ter literatura medieval no último ano. Eu ainda sou do tempo das licenciaturas de quatro anos, então fiz uma licenciatura de quatro anos, e a cadeira de literatura medieval era no último ano, era no quarto ano. E foi aí a primeira vez que eu tive contato com a literatura, ou que eu voltei depois do ensino secundário, é claro, já tinha ficado muito para trás, eu tomei contato com a literatura medieval pela primeira vez na licenciatura, no quarto ano da faculdade, que era quando se fazia a cadeira de literatura medieval, e isso deu uma oportunidade de ler muitos textos, principalmente, ou principalmente não, exclusivamente, lírica e historiografia. O programa era lírica galego-portuguesa, e historiografia, livros de linhagens, e a crónica geral de Espanha, com toda aquela tradição da Escola Afonsina, e foi nessa altura, lendo todos esses textos, que me apaixonei pela Idade Média. Se vocês me perguntarem, mas porquê, não, o que é que vocês tinham de especial, o que é que a Idade Média tem de especial que justifique esse interesse, eu diria que são quatro coisas. Uma, antes de mais nada, o meu rascínio pelas origens, pela explicação da origem das coisas. A Idade Média tem esta particularidade de ser, ao mesmo tempo, muito distante, muito diferente de nós, e ao mesmo tempo muito próxima. Nós estamos, se estivermos com atenção, claro, estamos constantemente a rever-nos na Idade Média, ou ao contrário, a ver-nos no nosso mundo em que vivemos hoje, a ver-nos raízes medievais, a encontrar-nos a origem de coisas que nós dizemos, de coisas que pensamos, de coisas que fazemos, estamos sempre a encontrar a origem dessas coisas na Idade Média. E o contrário também, quando estamos a trabalhar ou a ler textos medievais, estamos sempre a encontrar explicações, olha, aqui está, isto é, tão parecido com aquilo que hoje se faz assim, ou que hoje se diz desta maneira. Portanto, esta curiosidade e fascínio pelas origens fez com que a Idade Média fosse sempre uma descoberta permanente. Em segundo lugar é a língua, a língua medieval, é lindíssima, é lindíssima. A língua medieval tem uma expressividade e uma genuinidade que, para mim, claro, um modernista dir-vos a outra coisa, certamente, mas para mim foi-se perdendo, não é? Foi-se perdendo com a entrada na língua de todos aqueles latinismos que aparecem a partir do século XVI, todas aquelas palavras decalcadas diretamente do latim, com a perda do desaparecimento de palavras lindíssimas, que o português medieval tinha e que desaparecem completamente, como, sei lá, o azinha, o toste, o adur, todas aquelas palavras que são muito bonitas e que depois se encadeiam numa expressividade muito especial, aquelas metáforas medievais lindíssimas para, sei lá, para dizer que alguém é muito corajoso, dizer que é um homem de grande coração, associar o coração à coragem é uma coisa que hoje não nos lembraria, dizer que alguém é muito velho, o que acontecia por volta dos 40 anos, não é? Mais ou menos. Dizer que era um homem de muitos dias, é uma expressão lindíssima. Aquelas hipérbios maravilhosas que se usam em todos os géneros, na lírica, na prosa, em todo o lado, dizer que alguém era qualquer coisa tão bela, ou seja o que fosse, que não há homem que o possa dizer per língua, como se fosse possível dizer de alguma outra maneira que não a língua. Mas todas estas redundâncias, toda esta expressividade, eu acho que é muito bonita, é lindíssima e que se perde depois no português a seguir. E depois, como eu dizia, há todo um universo mental medieval muito próprio e que eu acho fascinante, desde o pensamento simbólico, os enormes contrastes que há na cultura medieval, no universo medieval, muito diferentes daquela ideia de idade média que nos é vendida pela divulgação em geral e pela divulgação escolar em particular, de uma época de mentes subjugadas ao poder repressor da igreja, em que as pessoas se pautavam todas por comportamentos muito regulares e muito reprimidos, muito oprimidos. É tudo falso, a idade média não é nada disso, é uma idade com contrastes imensos e que nós muitas vezes não conseguimos compreender, continuam misteriosos. Sei lá, nós esquecemos muitas vezes que certas cantigas de escárnio que nós todos conhecemos, que com histórias que hoje se fariam corar, que aliás faziam corar senhoras mais velhas que assistiam às aulas, eu lembro-me de estar na aula de literatura medieval e ter senhoras já de uma certa idade que coravam quando se dava certas cantigas de escárnio, mas essas cantigas de escárnio eram cantadas... E quem era o professor ou a professora? O professor foi João David Pinto Correia, que não era propriamente um especialista em idade média, era um especialista em literatura oral e tradicional e que estava a dar a cadeira por necessidade, porque só havia uma outra professora, essa sim, especialista em literatura medieval, que era a professora Elsa Gonçalves. Portanto, só havia duas turmas e a professora Elsa Gonçalves dava uma turma e ele dava outra turma. Turmas de aulas teóricas, que depois se dividiam em turmas mais pequenas de aulas práticas. Mas, como eu digo, não foi propriamente responsabilidade do professor João David. Foram os textos mesmo que se declaram fascinantes. Eu estava a dizer que estas cantigas de escárnio eram cantadas numa corte onde estava presente a Rainha Santa Isabel, que era uma Rainha Santa. É uma coisa que nos faz hoje impressão, como é que estas cantigas eram cantadas na presença de uma Rainha Santa, quando hoje fazem corar algumas senhoras mais delicadas, não é? É um contraste mais ou menos inesperado. E há outros contrastes, por exemplo, o livro de horas da Rainha Dona Leonor, já no século XV, tem iluminuras lindíssimas, que representam evidentemente aquelas grandes iluminuras de página inteira, que representam cenas da vida de Cristo, da vida da Virgem, como é evidente, numa técnica conhecida por grisei, quer dizer, em que as tintas são todas usadas, são os vários tons do preto ao cinzento, com toques de dourado, portanto, uma iluminação muito bonita. E se nós olharmos para a acertadura que está em volta dessas imagens, onde se representa, as cenas habituais da vida de Cristo ou da vida da Virgem, se olharmos para a acertadura em volta, com atenção, conseguimos perceber que, no meio daquela folhagem da decoração, vemos coisas completamente inesperadas, como cenas de caça, cenas de combates, cenas do mundo ao contrário, por exemplo, um macaco vestido de bispo a abençoar um cão, que é uma coisa que nós não esperaríamos encontrar num livro de horas, numa acertadura, onde, em cujo centro, se representa, sei lá, a anunciação da Virgem, por exemplo, o anjo Gabriel a anunciar a vinda de Cristo à Virgem. E depois, na margem, temos uma cena de caça, de combate, de guerra. É uma coisa, é um contraste que nos surpreende e que nos permite perceber que a Idade Média não era nada essa idade de pensamento único que normalmente nos tendem a vender. Em quarto lugar, havia uma outra coisa, um outro quarto elemento, que é a dificuldade em saber as coisas. É uma coisa estranha, porque não se deseja trabalhar com uma época onde há escassez de fontes. Desejamos trabalhar com uma época em que há abundância de fontes. Isso é que seria normal. A mim fascina-me exatamente o contrário. Numa época com a escassez de fontes é muito mais fascinante. A abundância de fontes faz com que nos percamos. Nunca temos a sensação de abarcar toda a realidade. Há sempre mais qualquer coisa, em algum lado. Enquanto na Idade Média, nós pegamos num texto, às vezes um pequeno texto, às vezes um texto documental pequeno, sobre um determinado aspecto, e se o interrogarmos pacientemente e como deve ser, conseguimos extrair dele uma quantidade enorme de informação. E estes enigmas que existem acerca da Idade Média e a dificuldade em decifrá-los, isso é desafiante, não é? Para mim é mais desafiante do que tudo às claras. Portanto, esse é um aspecto que me interessa muito. O desejo de apreender a vida real, a vida cotidiana daquelas pessoas, compreender exatamente como é que eram, como é que se comportavam, para além dos mitos historiográficos que existem acerca delas, isso para mim é fascinante. Portanto, foi isso que eu entrevi nesse ano de licenciatura, e depois, claro, veio o mestrado, não é? Depois veio o mestrado. Eu, curiosamente, no meu tempo o mestrado eram quatro anos. Eram dois anos curriculares e depois dois anos para fazer a tese. Portanto, era tanto como outra licenciatura. E quando eu entrei para o mestrado, só havia, em literatura portuguesa, só havia um mestrado disponível, que era na época que eu mais detesto da literatura portuguesa, que era o barroco. Para mim, o barroco e o neoclássico, não. Mas não havia, por exemplo, ligações entre o barroco e a Idade Média, como por vezes se refere? Nada, nada, nada. Não, não havia. Era só barroco e neoclássico. Era especificamente barroco, não o neoclássico, praticamente nada. Era, sobretudo, Dom Francisco Manuel de Mela, férias renascidas, século XVII. E eu, enfim, já tinha estado um ano fora da faculdade, só a trabalhar, e estava cheia de saudades da faculdade. Eu estava a dar aulas no ensino secundário, nessa altura, e achei que se a minha vida fosse aquilo para sempre, ia ser terrível. Aquela coisa, tenho muita admiração pelo professor do ensino secundário, que tem verdadeiramente vocação para aquilo, porque eu não tinha absolutamente nenhuma. E, portanto, eu estava desejosa de ter alguma atividade que me pusesse outra vez em contato com alguma coisa que me estimulasse intelectualmente. Então, fui fazer o mestrado que havia, que era esse, com a saudosa professora Maria Lucília Pires, que faleceu agora recentemente. E fiz o primeiro ano em barroco, em Dom Francisco Manuel de Mela. Curiosamente, fiz os trabalhos todos desse ano virados para a Idade Média. Não porque houvesse propriamente essa orientação, mas porque eu a procurei. Porque fiz um trabalho sobre os estoicos, porque também há uma vertente de estoicismo na Idade Média. Procurei ler obras e investigar coisas que, de algum modo, mantivessem a relação com a Idade Média. E depois, no segundo ano do mestrado, abriu um mestrado em literatura medieval, dado pela professora Elsa Gonçalves. E aí eu pedi muito e permitiram-me fazer a mudança para o outro ano. Portanto, estava a fazer o primeiro ano do mestrado em literatura medieval, os outros alunos estavam a fazer o primeiro ano do mestrado, e eu estava a fazer já o segundo ano do mestrado, juntamente com os que estavam a fazer o primeiro em literatura medieval. E aí, aí é que foi a crítica textual, apareceu aí. Depois, mas depois no mestrado, sim, a professora Elsa Gonçalves deu as duas coisas, o seminário em literatura medieval e o de crítica textual, e, a partir daí, eu nunca mais consegui desligar as duas coisas, porque depois de fazermos algum trabalho em crítica textual com os textos medievais, não é possível voltar a pegar num texto medieval sem perguntar, mas de onde é que me vem este texto que eu estou a ler? Porquê é que ele é diferente conforme o manuscrito onde eu leio? Estas perguntas nunca mais nos fazem o saio da cabeça, não é? Portanto, as duas coisas passaram a estar associadas, indissociáveis para sempre, e assim continuam. Ou seja, esse interesse para a crítica textual, na licenciatura, não teve nenhum vislumbre disso, foi mesmo algo que adquiriu somente no mestrado, é isso? As competências, sim. Como digo, tive um pequeno vislumbre, porque o professor João David convidou o professor Elsa Gonçalves, que era especialista, para ir dar uma aula na turma dele. Portanto, ela deu-nos uma aula sobre o essencial do método neolatmaniano, sobre o que é que é uma edição crítica, como é que se faz, a relação disso com a lírica galego-portuguesa, que era nisso que ela trabalhava, e portanto eu aí percebi que tudo aquilo era muito interessante, mas depois houve um hiato, não é? Não houve continuidade, só voltou a reaparecer de facto no mestrado, sim. Bom, e então, prosseguiu depois, por esses caminhos da literatura medieval, da crítica textual, e se... Depois a tese de mestrado foi uma edição crítica, depois a tese de doutoramento foi uma edição crítica de estudo, e pronto, e depois contei... A geografia apareceu-me no mestrado, foi no mestrado com o professor Elsa Gonçalves, que eu tomei pela primeira vez contato com a geografia medieval, e que me interessei por este género, e trabalhei nele durante muitos anos, e ainda hoje trabalho nele, cada vez mais, estendendo esse interesse para fora da Idade Média. Tenho trabalhado também com literatura, com literatura geográfica no período moderno, no século XVI, Agora, em breve, espero, se o governo espanhol nos der o financiamento, teremos um novo projeto sobre a geografia do século XVII, tivemos um projeto sobre a geografia do século XVI, agora é do século XVII, e, como não sei se sabem também, mas eu fiz a edição crítica das memórias de Lúcia de Jesus, portanto, o meu interesse pela geografia levou-me a querer saber como é que se passa a geografia, como é que é a geografia na primeira pessoa, a Lúcia, evidente que Fátima, descreveu vários textos, onde vai construindo progressivamente a sua própria santidade, e ver esse processo na primeira pessoa foi fascinante e interessantíssimo, uma variante para mim, digamos, levar o interesse pelo conhecimento deste fenómeno fascinante que é a santidade, até ao século XX, foi uma descoberta para mim e, mais uma vez, também em associação com a crítica textual, porque foi uma edição crítica a partir dos manuscritos autógrafos da Lúcia de Jesus, e, portanto, a minha vida tem andado sempre em volta destas coisas, da geografia, por um lado, da crítica textual, por outro, tem andado sempre em volta destes interesses. E fazendo, então, uma espécie de, não propriamente de balanço, mas olhando para tudo o que tem feito até aqui, e tem dito que continua muito por essas áreas, portanto, tem havido uma certa constância com algumas variantes, passa a expressão bem adequada também. Se olhasse para o seu percurso, fala-se muito, hoje em dia, em fazer currículo, é uma necessidade que todos nós temos, de uma forma ou de outra. Mas há também quem diga, enfim, meio a brincar, meio a sério, que preferiria, pelo contrário, eliminar certos itens do currículo, como se algumas coisas que fez desaparecessem, deixassem de existir, não fosse possível voltar atrás e não as fazer, por assim dizer. Quando olha para o seu percurso, distancia-se hoje de algum item do seu currículo, a ponto de subscrever isto? Ou, se sim, porquê, não? Eu não me arrependo nada daquilo que fiz. Poder, se incluirmos no currículo toda a atividade, não só a científica, toda a atividade, não será bem uma questão de arrependimento. Mas, posso dizer que... O distanciamento, isto é, talvez mais distanciamento. Não acho muito interessante. Não acho muito interessante. Não acho muito interessante dar aulas, quer dizer-me sinceramente. Não acho muito interessante. Portanto, eu costumo dizer que divido em dois grupos as coisas que eu faço. As que faço por interesse e por paixão e as que faço porque é preciso. E as que faço por paixão são a investigação e a edição e as que faço porque é preciso. São todas as outras. Ou seja, dar aulas, exercer cargos de administração académica, todas essas coisas, as orientações, todas essas coisas são as coisas que nós temos que fazer. Não é que a carreira nos pede que façamos. Não há lugar para dizer que me distancio porque é impossível distanciar-me. Temos que lá estar. Mas não são as coisas que me apaixonam verdadeiramente. As coisas que eu preferia, obviamente, se houvesse em Portugal uma verdadeira carreira de investigação que, sim, eu sei que vão me dizer que há, mas há, mas vocês os dois sabem, melhor do que ninguém. Não, exato. Como ela é... Exato, exato. Há no papel, não é? Há, mas não há. Exatamente. Há no papel. Pois, exato. Se não fosse assim, se eu, de certa forma, invejo a vocês dois. Eu tenho bastante inveja da vossa posição. Quer dizer, por isto, porque vocês podem não dar aulas se quiserem. Eu sei que também podem dar, mas podem não dar aulas se quiserem. Isso, para mim, seria o paraíso. Desde que, digamos, a situação profissional não fosse como é, não fosse instável e precária, como nós sabemos que é, infelizmente. Portanto, se houvesse uma verdadeira carreira de investigação com, enfim, a mesma estabilidade que tem a carreira docente, eu teria, de longe, optado pela carreira de investigação, porque é isso realmente que eu gosto de fazer. É disso que eu não me canso, enquanto que a carreira docente, para mim, é muito cansativa. Eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa que gosto mais de ouvir do que de falar, que não gosto de me expor, gosto de estar, eu fico feliz se tiver um dia inteiro a trabalhar sem ninguém me interromper para nada, sem ter que fazer absolutamente mais nada. Esses são os dias em que eu não me sinto feliz, quando estou a fazer um trabalho qualquer e estou entusiasmada com ele, é isso que eu gosto de fazer. Portanto, mas dessas coisas que eu fiz e que são de investigação, não me distancio de absolutamente nada. Fiz sempre aquilo que queria, fiz sempre, nunca fiz nada obrigada, nunca fiz nada nada porque, ah, vou fazer isto porque é muito bom para o currículo. Nunca fiz nada assim, fiz, tentei, obviamente, todos nós fazemos, porque é isso ou morte, não é? Todos nós temos que gerir o currículo, não há como fugir dessa questão. E, portanto, é necessário ir fazendo coisas que nós sabemos que são úteis para o currículo, mas, dentro dessa utilidade, fazer coisas que realmente me interessassem. foi sempre o que eu tentei e consegui até agora. Portanto, nunca fiz na investigação um trabalho chato, digamos assim, que me enfadasse, nunca. Fiz sempre trabalhos que me desesmavam, que me interessavam e, de preferência, que, para além disso, fossem bons para o currículo. Mas, se por acaso, não fossem tão bons para o currículo, mas me apaixonassem, eu falo-lizia à mesma, e fio-lizia à mesma. Há muitas vezes, nós sabemos, hoje sabemos muito bem, o que é que é considerado bom para o currículo, o que é que, os sítios onde temos que publicar, o tipo de coisas, o tipo de assuntos e de temas que são interessantes e os que não são, sabemos isso muito bem. E, eu não me atrapalho normalmente com esses critérios. Se alguém me pedir alguma participação num evento qualquer, nacional, só com pessoas nacionais e que nós sabemos que não vai contar muito para o currículo, se o projeto for interessante e se os colegas que lá vão estar forem interessantes e se o tema for interessante, eu faço na mesma. Mesmo que já sei que não vai contar tanto, mas paciência. Portanto, não me distancio de nada daquilo que fiz. Isso deve ser uma excelente sensação. Mas, então, permita-me só um pequeno comentário em relação à questão das aulas e das orientações. independentemente do maior ou menor gosto com que faz essas atividades, não sente, digamos, uma espécie de bichinho de deixar escola? Não sente isso? Como diria qualquer homem medieval, isso é tudo vaidade. Isso é vaidade. Não tenho essa proteção. Ou contribuir para que uma determinada disciplina, uma determinada configuração de saberes passe de geração em geração? Eu acho que isso não acontece. Eu acho que, ainda que tivesse essa veleidade, acho que não me adiantava muito. Eu sei a verdade, sim, digamos, que, sobretudo, ao nível do doutoramento, principalmente, eu tenho algumas, houve algumas pessoas que eu orientei que tenho a satisfação de ver que estão a fazer um trabalho que me dá prazer a mim também e que, para o qual trabalho eu pude dar algum contributo. Isso, evidentemente, me dá alguma satisfação. Não sei se elas vão... Eu nem sei se haverá condições para haver uma escola sequer. Eu acho que já não há escolas. Já não há escolas. O tempo em que havia um mestre que fazia discípulos e conseguia agregar os discípulos à sua volta e fazia escola, eu acho que esse tempo já passou, porque mesmo estas pessoas que eu estou a falar não vão ficar na universidade, não há lugar para a maior parte delas na universidade, vão fazer outras coisas ou acabam por desistir e vão arranjar um emprego a fazer qualquer coisa ou então casam-se, normalmente são mulheres, não é? Casam-se, têm filhos e pronto. Eu não acredito propriamente... Eu acho que a última escola que houve, as duas últimas escolas que houve em estudos medievais foram, por um lado, a da minha geração, ou seja, aquela que a professora Elsa Gonçalves formou nesse mestrado que eu falava ainda agora e de que resultaram três medievalistas que ainda estão hoje no ativo, sou eu, a professora Ângela Correia e a professora João Dionísio, houve mais, havia mais alguns alunos, não muitos mais, havia mais alguns alunos mas desapareceram também, portanto, se nós uns três formamos uma escola, então houve essa escola e houve a escola do que o Filipe o conhece melhor do que eu, que foi a escola de que o Filipe vem, não é, com o professor Carlos Miranda no Porto, que conseguiu ainda deslontar não sei quantos discípulos do Carlos Miranda é que estão vivos, vivos, digamos, para a ciência, o Filipe saberá melhor do que eu, mas se calhar também não são muitos mais e de resto não houve propriamente outras escolas, eu acho que a vida não está para as escolas, sinceramente. E diz isso, feliz ou infelizmente, ou nem feliz, nem infelizmente, eu também não sou de me entregar a grandes sentimentos de infelicidade, porque não adianta muito, por um lado pode-se dizer é pena, não é? É pena, porque os estudos medievais estão cada vez mais desertos, pelo menos, não sei como é que as coisas estão aí no Porto, mas em Lisboa a sensação que eu tenho é que praticamente vão morrer em Bresma, não há escola, precisamente, e também porque não há interesse, porque a Idade Média é difícil, os estudos medievais são difíceis, não atraem. Eu ia fazer justamente essa pergunta, se achava que uma das causas para o declínio, podemos pôr assim, dos estudos medievais, tem que ver com uma menor apetência e até uma menor possibilidade para estudar temas difíceis, temas que levam um tempo que não corresponde ao tempo acelerado em que vivemos hoje. Não só o tempo para estudar os temas, mas o tempo para se adquirir certas competências que são imprescindíveis e que não se adquirem de um dia para o outro. Um bom medievalista tem que, não tem que ser um latinista, mas tem que conseguir decifrar umas coisinhas de latim aqui ou ali, porque se não, não resulta. Lá está, tem que saber um bocadinho de codicologia, tem que ser capaz de ler um manuscrito, tem que saber, aí não é um bocadinho, tem que saber muito de história da língua, porque senão não percebe os textos. Só a aquisição, só a compreensão do português medieval, eu diria que é mesmo a maior das dificuldades, o maior dos entrados. É isso que faz as pessoas desistirem logo à partida, porque não conseguem, como os alunos dizem muitas vezes, estou sempre a repreender por causa disso, não conseguem traduzir os textos. portanto, para eles aquilo é outra língua, não é mesmo, e portanto, eles acham que estão a traduzir os textos. E simplesmente não compreendem, não compreendem o texto, não compreendem as palavras, não compreendem a sintase, não compreendem as sutilezas, as nuances, aquelas coisas que só se compreendem quando se tem um contato próximo e prolongado com uma determinada expressão, com uma determinada forma da língua. E de facto, não dá tempo, não é possível. no tempo que vos falava há bocadinho, no meu tempo de licenciatura, as cadeiras eram anuais, portanto, eu tive um ano, um longo ano de literatura medieval, um longo ano. Agora, as cadeiras são semestrais e, na verdade, uma cadeira são três meses, portanto, são muito poucas aulas, não dá tempo para adquirir nada. e eu acho que os miúdos hoje, não sei se só hoje, mas eu tenho a impressão que hoje mais do que antes, gostam de coisas mais rápidas, gostam de coisas fáceis, acham uma certa piada, uma certa idade média, que não é a idade média, que é, que são aqueles topoi falsos, artificiais, de uma certa medievalidade, ou de uma peseuda medievalidade, projetada pelas, pelas séries, sei lá, que eu não, das quais eu não sou capaz de falar, porque não vi, não conheço, mas que sei que anda à volta disso, aquela coisa da Guerra dos Tronos e outras, e outras séries e filmes de outro género que, que usam certos, certos emblemas medievais, certo, um certo exotismo, certas figuras, certas, certas ideias, mas que não são a idade média. E, eu acho que os miúdos hoje, quando percebem, mesmo que sintam alguma interesse pela idade média, por causa dessa imagem, quando percebem que há uma outra idade média a sério, real, que não se apreende assim facilmente, desmotivam-se e não acham especialmente interessante. Para vocês terem uma ideia, em Lisboa, a cadeira, na licenciatura, a cadeira de literatura de português, a no diaval, é como todas, uma cadeira semestral, opcional, todas as cadeiras são opcionais, portanto, ninguém tem a obrigação de fazer nada, é opcional, funciona uma turma por ano e essa turma tem, em geral, quando começa, tem à volta de uns 23 alunos, quando acaba, tem à volta de uns 11 ou 12. Portanto, pelo menos 10 vão nos estímulo pelo caminho. E, portanto, e desses 10 ou 12 que acham engraçado, pronto, ficou por aí. Se abrisse, por exemplo, não nos ocorre sequer tal ideia, mas se nos lembrássemos de fazer um mestrado inteiro só sobre literatura medieval, não íamos ter público. Existe uma pós-graduação na faculdade, de estudos medievais, não é um mestrado, é só uma pós-graduação, onde se junta, onde se pretende juntar cadeiras da área medieval de vários departamentos. Uma cadeira de filosofia, cadeiras de história, cadeiras de literatura, cadeiras de linguística. Portanto, os alunos podem escolher aquelas que lhes interessam dentro destas áreas. Tem, normalmente, por ano, dois, três alunos interessados, não mais do que isso. E alguns não chegam sequer a caminar. E, portanto, eu acho que, de facto, há cada vez menos interesse e acho que a razão é mesmo essa. É porque a Idade Média é difícil e as pessoas não estão para dificuldades. As coisas contemporâneas são muito mais fáceis e têm muito mais visibilidade, aparecem em programas, o Fernando Pessoa está muitíssimo na moda, tudo está muito mais na moda do que a Idade Média neste mundo. Bom, de facto, no Porto o panorama também não é muito diferente, infelizmente, e é uma situação generalizada. E agora, mas, em sentido, o contrário, felizmente, não se distancia de nada que fez, de nada do seu percurso, do seu currículo, digamos assim, em termos gerais, e o contrário, consegue apontar algo de que tenhas, bem, sei que a palavra orgulho, enfim, será talvez excessiva, mas de tudo o que fez, publicações, orientações, etc., consegue apontar algo que diga isto foi aquilo que talvez ficou mais bem feito, ou aquilo que mais me orgulho vá à palavra, por isto ou por aquilo, consegue apontar algum ou alguns itens? Isso é como aquela pergunta de nos dizer escolhe lá dos teus filhos qual é que gostas mais. É uma pergunta difícil. a única coisa de que eu me orgulho é ter feito sempre tudo o melhor que posso e sei o que é que resultou disso, quase todas as coisas me deram bastante prazer fazer, não sei, é muito difícil escolher uma coisa, uma coisa especial, cada coisa que eu fiz foi especial naquele momento em que eu estava a fazer, e portanto, não há nada que eu possa distinguir. Tive sempre muito prazer, não é tanto orgulho, mas tive sempre muito prazer em fazer as coisas todas precisas, na investigação, de resto, nas aulas, nem me orgulho nem deixo de orgulhar, é sempre feito e faço e pronto, e mais nada. Isso agora é só uma pequena curiosidade, mas tem pouco a ver com isto, porquê que a sua tese não chegou a ser publicada, a tese de doutoramento? Porquê? Por, pois, é uma boa pergunta também, por duas razões, a minha tese de doutoramento é dita criticamente só uma parte do Flor Santorum, só os santos extravagantes, aliás, o título diz isto precisamente. Eu sempre achei que o que fazia sentido publicar não era aquela tese, era a edição crítica completa do Flor Santorum, não faz sentido publicar a edição crítica só de 17 textos, e, portanto, era preciso ir fazer a edição crítica do resto, e depois outras coisas foram-se sempre atravessando o caminho e esta edição crítica que eu pensei fazer nunca chegou, nunca chegou a ser feita e a tese, eu acabei por, eu tive uma proposta muito concreta até para a publicar no Brasil, numa coleção brasileira e recusei por isso, porque achei, não faz sentido estar a publicar isto só assim e fiquei sempre na expectativa de um bom, um dia eu vou conseguir acabar acabar a edição e o que tem que ser publicado, hoje em dia já não faz sentido publicar em papel trabalhos do género, do género, teses académicas deste género, na verdade as teses são públicas, não estão nos repositórios, portanto, tal como elas foram feitas, são públicas, publicar em papel hoje, não faz sentido publicar uma tese em papel, faz sentido publicar, teria sentido publicar uma edição crítica do Força António todo, com uma introdução com que resumisse-se de alguma maneira aquilo que está no estudo que eu fiz. Isso poderia ter interesse para vender um público mais alargado em papel, porque de resto não faz sentido, mesmo a edição crítica teria que ser, para ser publicada e vendida em papel, teria que ser uma edição crítica especial, provavelmente com outros critérios diferentes, os meus critérios eram relativamente conservadores, teria que ser uma edição crítica com critérios menos conservadores no que diz respeito à grafia, portanto, mais adequada a um público leitor que não o público académico, porque o público académico pode ler a tese tal como ela está, porque ela está nos repositórios, não faz sentido publicá-la em papel, ela poderia ser útil para outro público menos académico, e nesse caso tudo aquilo teria que ser feito de outra maneira e foi por isso que foi simplificando, foi simplificando e pronto, e acabou por, e agora já provavelmente, talvez quando eu me reformar, talvez tenha tempo para isso. Então, prosseguimos, falamos um pouco sobre o seu percurso, sobre as partes favoritas desta carreira académica e agora falaríamos um pouco, também já abordamos questões relacionadas com as mudanças que a carreira de docente e de investigador têm sofrido ao longo dos tempos e gostaríamos de lhe perguntar quais do seu ponto de vista foram as mudanças mais importantes a que assistiu ou que está a assistir e quais delas, quais seriam as consequências positivas e negativas dessas mudanças. Claro, não é preciso pelo menos apontar uma ou duas. pois eu já passei por umas quantas mudanças assim e assim pensando assim de repente lembro-me de pelo menos três a que eu assisti. A primeira foi ainda nos anos 90 foi a semestralização como dizia há bocadinho as cadeiras eram as licenciaturas todas eram as cadeiras eram anuais e isso tinha vantagens e desvantagens como tudo nesta vida. A vantagem é que realmente havia tempo havia tempo havia tempo para conhecer os alunos havia tempo para ir acompanhando os alunos os alunos progrediam desde outubro porque as aulas começavam em outubro mas também acabavam em julho muitas vezes desde outubro a julho havia tempo para acompanhar os alunos fazia-se coisas que hoje é impossível fazer podia-se fazer o chamado trabalho de fundo que é uma coisa que hoje um conceito desapareceu completamente é que não dá tempo mas eram distribuídos trabalhos no início do ano e o trabalho era feito ao longo de todo o ano acompanhado pelo professor e entregue no final do ano portanto um trabalho de fundo era mais ou menos aquilo que hoje é uma tese de mestrado quase porque um trabalho de fundo iam ser 200 páginas qualquer coisa assim havia tempo para essas coisas e isso tinha a vantagem de os alunos adquiriam uma maturidade científica diferente hoje não existe hoje um aluno chega quando faz um mestrado chega ao momento em que vai fazer a tese sem nunca ter tido oportunidade em toda a sua vida académica de fazer um texto de escrever um texto com uma certa profundidade com uma certa dimensão com uma certa reflexão com a possibilidade de experimentar o discurso de tipo académico tem as suas exigências como nós sabemos mas eles não sabem portanto os alunos chegam à altura em que vão fazer a tese de mestrado completamente verdes nesse aspecto e isso naquela altura não acontecia evidentemente porque essa maturidade adquiria-se ao longo enquanto se fazia o tal trabalho de fundo e fazia-se praticamente um para cada cadeira portanto eram muitos trabalhos de fundo que se faziam isso era bom o que era mau é que o facto das cadeiras serem anuais fazia com que houvesse muito menos cadeiras oferecidas metade das cadeiras como é evidente portanto em vez de fazer 10 cadeiras por ano faziam 5 cadeiras por ano e portanto os currículos eram praticamente não tinham opções eu durante os meus 4 anos de licenciatura nunca não existiam opções livres nunca tive uma opção livre nunca pude escolher nada a não ser no último ano havia no plano de estudo as cadeiras para preencher essa opção ou escolhíamos literatura e artes plásticas ou escolhíamos literatura e psicanálise só havia estas duas opções mais nada e se não gostássemos nem uma coisa nem de outra paciência tínhamos que escolher do mal ou menos tínhamos que fazer tínhamos que fazer uma das duas de resto não havia nada nada que fosse opcional era tudo fixo e tinha que ser feito normalmente naqueles anos em que tinha que ser feito não havia flexibilidade nenhuma nos currículos nós não podíamos ou não se podia ir fazer as pessoas de literatura não podiam ir fazer uma cadeira de história eu por acaso era de estudos portugueses e a variante de estudos portugueses ao contrário das outras variantes todas da licenciatura em línguas e literaturas modernas que é a que eu fiz a de estudos portugueses incluía no seu plano de estudo obrigatoriamente duas cadeiras de história o que foi muito bom para mim porque uma das minhas grandes paixões é a história quase, quase, quase tanto como a literatura e portanto para mim foi muito bom poder ter essa oportunidade mas outros os meus colegas que eram de português francês ou português inglês não podiam mesmo que gostassem não podiam nem cadeiras de artes nem de filosofia nem nada os currículos eram muito, muito ou nada flexíveis muito rígidos e isso não era bom obviamente a sinestralização permitiu uma maior variedade uma maior quantidade de cadeiras oferecidas e também uma maior flexibilidade portanto ganharam-se coisas perderam-se coisas depois outra transformação a que eu assisti foi o famoso acordo de Bolonha que cortou um ano as licenciaturas passaram para três anos os mestrados passaram para dois anos e os doutoramentos passaram para três anos eu hoje quando conto aos meus doutorantes como foi o meu doutoramento eles não acreditam mas é verdade era assim hoje o doutoramento é a condição para para se entrar na carreira não é a primeira coisa que se faz é o doutoramento sem o doutoramento nada feito eu entrei para como docente na faculdade como assistente estagiária só com a licenciatura depois entrávamos como assistentes estagiários tínhamos quatro anos para fazer o mestrado ao fim desses quatro anos se não fazíamos tínhamos que sair se fazíamos passávamos a assistentes e depois tínhamos seis anos prorrogáveis por dois para fazer o doutoramento portanto toda a gente poucas eram as pessoas havia algumas exceções mas poucas eram as pessoas que não usavam esses dois anos portanto na verdade eram oito anos para fazer um doutoramento toda a gente usava eu usei os meus belos oito anos e pronto normalmente quem não usava os anos todos eram os homens as mulheres quase sempre usavam porque enquanto faziam doutoramentos tinham filhos mais do que um e pronto e todas essas complicações eu tive um filho com a tese de mestrado e uma filha com a tese de doutoramento portanto cada tese cada filho e obviamente isso depois tinha consequências obviamente os homens não tinham esse tipo de constrangimento trabalhavam mais e trabalhavam mais rapidamente mas o meu doutoramento foi isso foram oito anos para fazer um doutoramento e era o normal era o normal havia pessoas que levaram mais eu lembro-me da geração anterior eu lembro-me de professores meus na faculdade que já tinham sido professores meus há alguns anos e a cujo doutoramento eu ainda fui assistir quando eu já era assistente na faculdade e que levaram dez anos para fazer doutoramento assim uma coisa o doutoramento era quase uma espécie de corolário da carreira e não a prova necessária para dar início à carreira o Acordo de Bolonha veio mudar isto tudo tornou isto tudo uma coisa muito muito diferente mudou completamente o paradigma não há dúvida nenhuma na verdade isso teve um aspecto bom impôs alguma dinâmica no processo o processo era demasiado vá digamos assim entre aspas descansado demasiado relaxado era tudo com muita calma publicava-se pouco naquela altura hoje os doutorandos são pressionados para além de fazerem o doutoramento publicarem publicarem bastante porque quando acaba o doutoramento se a seguir quiserem concorrer por uma vaga de investigador ou seja para o que for não podem dizer que tenha só um doutoramento têm que já ter várias publicações em vários sítios daqueles top que são considerados muito bons naquela altura era ao contrário as pessoas eram aconselhadas a não publicarem quando estavam a fazer o doutoramento para não desgastar o doutoramento ou seja para não publicarem o resultado das suas investigações porque as suas investigações tinham que ser inéditas no momento em que o doutoramento era apresentado não era bem visto que entretanto já se tivesse publicado alguma coisa do resultado do trabalho e portanto era tudo muito descansado muito calmo e evidentemente que isso gerava exageros pessoas que descansavam demais e que faziam menos do que aquilo que devia ser portanto este novo paradigma veio apressar um pouco as coisas mas como tudo veio talvez exagerar um bocado fez com que tudo isto se tornasse uma pressão muito grande que depois aumentou a partir de 2008 2009 já nem me lembro muito bem quando é que foi publicado o Regis que é aquele que nos regula atualmente e que tornou esta dinâmica apressada demais e que nos trouxe esta situação em que nós estamos agora de grande pressão que há sobre não só sobre os jovens investigadores como vocês mas sobre todos os docentes que mesmo os mais antigos que não podem deixar de ficar atrás dos jovens investigadores não é? Como é que ficaria a sua imagem portanto os jovens investigadores são pressionados a publicar muito e obviamente todos nós somos pressionados a publicar muito e a fazermos muitas coisas ao mesmo tempo e isso veio introduzir aqui um cansaço muito grande às vezes uma sensação de que estamos a trabalhar obsessivamente de que deixámos de ter vida muitos de nós digo isto não só por mim mas porque com muitas pessoas e muitos colegas com quem falo não há fins de semana as férias são muitas vezes ocupadas a trabalhar os compromissos são muitos a pressão para publicar muito e muitos sítios é muito grande e isso conduz a excessos que provertem de certa forma todo este processo eu acredito que muitas pessoas eu tento não fazer isso tento não me deixar dominar por essa por essa pressão não que não a sinta mas tento reagir sempre e dizer pronto ok não consegues não consegues tens de dizer que não algumas coisas e não consegues fazer três fases duas e paciência o que é que pode ser mal ao mundo por causa disso paciência eu acho que mais importante como eu dizia há pouco é fazermos em cada coisa o melhor que nós conseguimos fazer naquela coisa se demorar mais tempo demorou mais tempo e em vez de fazer duas vezes só uma mas paciência mas eu sei que há pessoas que reagem de outra forma a esta pressão sobretudo compreensivelmente sobretudo se são jovens estão ainda a competir por um lugar ao sol se vêem a sua vida pericolitante incerta no horizonte eu compreendo que sejam mais facilmente a esta pressão é natural mas é lamentável porque não devia ser assim isso perverte de facto o processo não devia ser assim e isso é uma consequência destas eu diria destas regras comerciais que a FCT impõe à investigação comerciais neste sentido de resultados tens que ter tens que publicar pelo menos por ano um mínimo de x coisas ou seja o que interessa é a contabilização do produto e isso tem muitos efeitos no facto na saúde mental na qualidade do trabalho em muitas coisas como eu suponho que vocês sabem melhor ainda do que eu É interessante que tenha referido isso porque certamente é uma das mudanças mais importantes dos últimos anos mas também porque nós temos uma prática que é pedimos a cada convidado que off the record lance uma pergunta ao convidado seguinte que ele não sabe qual será e o convidado anterior justamente tinha colocado essa questão como avalia a importância atual da bibliometria que é um dos portanto é que no fundo já acabou por responder mas permita-me só fazer um pequeno comentário que é o seguinte não querendo fazer de advogado do diabo até porque serei certamente a última pessoa a discordar do que disse mas faço um pequeno comentário que eu peço para comentar brevemente o seguinte há quem contraponha a isto algumas virtudes do sistema nomeadamente por um lado essa tal pressão para fazer isto é sem essa pressão provavelmente algumas pessoas não fariam nada ou pouco e em segundo lugar uma certa barreira contra o subjetivismo isto é sem quantificação os concursos os concursos para bolsas para a entrada na carreira ou para a ascensão na carreira ou outro tipo de situações estariam completamente dependentes vamos dizer entre aspas ou sem elas do arbítrio de 3, 4, 5 pessoas de um júri a quantificação parece poder introduzir bem sei que haverá mil e uma formas de contornar isso querendo-se mas a quantificação pode de alguma forma funcionar como uma espécie de barreira contra esse subjetivismo que está às vezes para desmeias com algum favoritismo quer comentar brevemente estas duas questões? Eu estou absolutamente de acordo com aquilo que está a dizer eu acho que a bibliometria por um lado é inevitável não só por aquilo que o Felipe está a dizer mas também porque com a quantidade de publicações que se produzem com as necessidades constantes de avaliação nós somos avaliados nós docentes pelo menos somos avaliados constantemente por dois lados há a avaliação dos centros da SCT que nos avalia anualmente no final de cada três anos mas também anualmente nos relatórios e temos a avaliação de desempenho das universidades portanto nós passamos a vida a ser avaliados de várias formas se não houvesse alguma maneira de medir de forma vamos acreditar que o objetivo o trabalho produzido era quase impossível para os avaliadores era quase impossível fazer esta avaliação porque é muita gente de facto a produzir era impossível ler tudo aquilo que as pessoas produzem o painel da avaliação pelo menos na minha universidade o painel da avaliação para cada área é constituído por três pessoas três pessoas se tivessem que ir ler toda a produção de todos os docentes daquela área não havia avaliação nenhuma não chegava a resultado nenhum era impossível portanto de facto não há dúvida que com esta quantidade de produção e com os vários momentos de avaliação que nós temos não há eu não consigo pensar numa alternativa melhor à bibliometria não que ela seja maravilhosa mas de facto não consigo pensar numa melhor mas por outro isso é verdade sem dúvida mas por outro lado é um um sistema onde é fácil percebermos que há alguma injustiça há várias circunstâncias que podem levar alguém a publicar um trabalho de excelente qualidade que levou muito tempo a fazer numa publicação nacional por exemplo uma daquelas em que se faz homenagem a colegas que se reformam por exemplo e que normalmente são publicadas pela própria faculdade ou por centros de investigação da casa uma publicação dessas não vai contar na bibliometria como uma publicação numa revista inglesa ou americana ou qualquer coisa assim mas o trabalho pode ser igualmente bom e portanto a medida se a pessoa ainda há algum tempo ainda há algum tempo eu falava isso com uma colega que não vou dizer quem foi mas que estávamos a falar uma colega muito boa cientificamente e ela dizia estávamos a falar justamente de como uma determinada coisa que ela fez numa publicação carreira digamos assim ia contar muito pouco tão pouco que quase mais valia a pena não ter publicado enquanto que outra coisa que ela tinha feito e tinha publicado num sítio muito bom ia contar muitíssimo mais e ela dizia com razão mas eu sou a mesma a pessoa que fez o trabalho é exatamente a mesma com as mesmas qualidades com o mesmo tipo de trabalho é exatamente a mesma portanto não faz sentido não é justo por um lado que uma publicação muito boa num sítio conte pouco e outra publicação igualmente boa num sítio conte muito mas não há de facto por enquanto uma forma de escaparmos a este sistema não há dúvida nenhuma e o que o Felipe disse acerca da falta de pressão leva pessoas a não publicar é verdade era o que eu lhe dizia que acontecia antes justamente antes de haver esta pressão era tudo muito mais descansado descansado aqui com alguma ironia porque havia de facto muitas pessoas que publicavam muito pouco não havia necessidade portanto não se publicava muito quando ao longo de um ano inteiro as pessoas publicavam um artigo já estava muito bem já tinham já tinham feito alguma coisa já estava muito bem isto hoje é difícil de aceitar como é evidente portanto sim todas estas coisas vieram para resolver problemas trouxeram algumas vantagens e trouxeram também alguns inconvenientes como quase tudo na vida eu acho que o que é preciso é encontrar aqui um ponto de equilíbrio e o ponto de equilíbrio temos que ser nós mesmos a encontrar temos que ser nós devemos saber até onde é que vamos ceder nesta pressão e até onde é que não vamos ceder até para a nossa sanidade mental porque senão entramos em paraquus e não é possível não é possível Bom, nós tínhamos aqui uma última pergunta antes de algumas perguntas breves finais mas já agora só um pequeníssimo apontamento lembrei-me agora de uma expressão curiosa que um professor aqui do Porto utilizava em relação a esses professores de outras eras que publicavam pouco ele referia-se a eles como os lentes ágrafos que não deixaram que eu acho que é uma expressão maravilhosa bom a pergunta seguinte é esta pedimos-lhe para comentar concordando ou discordando enfim fazendo os comentários que entenda uma mas somente uma das seguintes afirmações a primeira afirmação é a seguinte em Portugal na área dos estudos literários dedicados à idade média e podemos incluir a crítica textual a internacionalização é mais aparente que real ou é ainda mais aparente que real a segunda afirmação é em Portugal há pouco diálogo entre especialistas dessas áreas e isso bloqueia o avanço ou chamemos-lhe a modernização dessas disciplinas pode por favor comentar apenas uma destas duas afirmações eu se calhar comente a segunda eu discordo dessa afirmação eu acho que há sempre houve penso eu e hoje há cada vez mais uma uma relação muito estreita dos medievalistas da literatura com pelo menos medievalistas da história eu acho que sempre houve e continua a haver eu falo por mim parte do meu relacionamento com medievalistas é justamente com historiadores a bibliografia da história é fundamental para nós e o contrário também há neste momento abordagens históricas há muitos anos atrás abordagens históricas que consideram o texto literário fundamental no estudo da história e portanto o cruzamento destas duas áreas eu acho que é efetivo tem de facto acontecido pelo menos nos últimos digamos nos últimos 30 anos pelo menos tem de facto acontecido e é e tem sido muito proveitoso talvez fal uma uma relação assim igualmente estreita entre os estudos literários eu não sei de falta mas talvez não é tão evidente entre os estudos literários e a filosofia e até entre os estudos literários e as artes as artes visuais a história da arte pelo menos no que diz respeito à história da arte eu gostava de ver uma relação mais estreita sobretudo porque eu dou uma cadeira de história do livro portanto por causa da crítica textual a história do livro para mim é importante e a história do livro precisa da história da arte por causa da decoração da iluminura das gravuras todas essas coisas e aí eu sinto que há um pouco mais de afastamento nos discursos a codicologia e a história do livro preocupam-se pouco com o que diz a história da arte e a história da arte também não se preocupa muito com o que dizem os estudos literários mas no que diz respeito à história propriamente dita não parece que seja assim acho que há um diálogo interessante e útil e que com certeza vai continuar pelo futuro penso eu E entre especialistas de estudos literários entre eles pensei que não é uma comunidade muito numerosa mas teria o mesmo tipo não somos poucos somos poucos somos poucos já fomos mais e já fomos mais já nos relacionamos mais ou seja já tivemos um relacionamento mais estreito do que do que temos agora não sei exatamente explicar porquê mas havia havia uma comunidade mais estreita havia havia congressos aos quais nos juntávamos todos onde íamos todos havia associações a associação a associação hispânica de literatura medieval juntava os medievalistas dos estudos literários quase todos a secção portuguesa dessa associação que tanto quanto se eu chegue ainda está viva acho que ainda existe e tenho a impressão que ainda faz colóquios mas eu já lá não vou há muito tempo confesso e não sei muito bem como é que as coisas andam por lá mas a impressão que eu tenho é que a comunidade de medievalistas dos estudos literários está mais mais afastada mais laça digamos assim e aí eu tenho que me penitenciar um bocadinho porque eu própria me tenho afastado um bocadinho por via de outras de outras coisas em que tenho trabalhado como disse ainda agora porque tenho trabalhado em textos modernos e porque tenho trabalhado Camilo Castelo Branco e outras coisas do género e portanto isto tem-me afastado com muita pena minha devo dizer aqui eu tenho cada vez mais saudades da literatura medieval isto é uma coisa que eu estou aqui a conversar em primeira mão nunca disse a ninguém mas é que eu tenho pensado muitas vezes portanto é uma confidência que nós temos e ficamos contentes é verdade muito embora eu me sinta muito feliz a fazer o que faz com o Camilo Castelo Branco e com as coisas que fizemos no século XVI e mesmo o projeto que se viermos agora a ter financiamento para o século XVII eu já propus nesse projeto fazer uma coisa que tem a ver com a geografia medieval e à medida que cada vez que vou fazendo mais trabalhos destes que me afastam da literatura medieval vou sentindo uma saudade ungente da literatura medieval mas uma coisa mesmo a sério uma necessidade cada vez mais de voltar aos textos medievais de voltar a ter contacto com a língua medieval de voltar a pegar em textos que eu deixei pendurados projetos que eu deixei pendurados coisas que eu sempre quis fazer na literatura medieval e nos estudos medievais em geral há dois ou três projetos que eu queria muito fazer e que nunca cheguei a pôr em prática e cada vez tenho mais vontade de voltar a essas coisas portanto neste momento tenho que esperar por me reformar o mais rapidamente possível para poder finalmente dedicar-me a essas coisas sem pressões sem ter que pensar não, mas agora tenho que fazer isto porque tenho esta solicitação deixar de ter essas solicitações e voltar a sério à Idade Média que é muito muito gratificante para quem a abraça verdadeiramente Bom, isso é uma boa notícia para a literatura medieval para o estudo da literatura medieval esperemos então que volte Talvez, talvez Sim Talvez É interessante pensar na reforma como a oportunidade para se trabalhar ainda mais Ou de outra forma Ou de outra forma Sim Outra forma naquilo que realmente nos dá para ver sem constrangimentos nenhum Pronto, então estamos quase a chegar ao fim desta entrevista e vamos entrar agora nas perguntas com uma resposta breve e temos para começar dois pedidos O primeiro seria um conselho que gostaria de dar aos aspirantes a medievalistas aos jovens que têm essa paixão portanto, esse número reduzido de jovens que têm esta paixão partilha esta paixão pela Idade Média e o segundo pedido seria três sugestões de leitura completamente livre que pode ser uma obra académica ou não académica ou estar ou não relacionada com a Idade Média e deixe isso ao seu critério Então, para os aspirantes medievalistas o que eu posso dizer é não se esqueçam de aprender latínco, dicologia e história da língua Sem estas disciplinas é difícil compreender os textos as relações que estabelecem uns com os outros as relações que os leitores estabeleceram com os textos e não desistam perante as dificuldades não tentem passar por cima das dificuldades como se elas não existissem é uma coisa que os alunos fazem muitas vezes a solução é enfrentá-las tudo o que oferece resistência retribui o esforço em prazer não se esqueçam disto as três sugestões de leitura a primeira é quase inevitável quase quase que se espera é o nome da rosa de um becké grande romance não é fácil fazer um romance histórico sobre a Idade Média eu normalmente quase todos os que leio irrito-me muito com o que leio porque quase tudo quase sempre aquilo sou tudo muito a falso normalmente um bom escritor não sabe muito de Idade Média e os historiadores que sabem muito de Idade Média não são bons escritores juntar as duas coisas é muito difícil o Humberto é que conseguiu o nome da rosa é um magnífico romance que toda a gente devia ler eu partilho dessa opinião e desse coxínio é um livro ao qual eu regresso de quando e onde e quando regresso ele tem sempre alguma coisa nova para me dizer verdade é verdade muito bem faz muito bem a segunda indicação é uma coisa completamente diferente é uma obra é uma grande obra de um grande estudiador português o que é essencial não só para nós compreendermos a Idade Média mas para nós nos compreendermos a nós próprios como país é a identificação de um país do gématório é uma leitura que todos os portugueses deviam fazer nós estamos aquilo que nós somos hoje enquanto país nos nossos contrastos e nas nossas particularidades está já ali naquilo que o José Matheus escreveu sobre o nosso processo de formação enquanto país está lá tudo é muito interessante e foi recentemente reeditado foi recentemente reeditado também está essa oportunidade para quem estiver interessado espero bem que sim que se venda que se venda bem o terceiro é uma coisa mais de nicho uma coisa menos conhecida que é o diário do embaixador Nicolau Landmann de Waltonstein não sei se vocês conhecem sim sim mas é uma escolha curiosa é um livro um livrinho de pequenininho porque o texto é relativamente pequeno para quem não tem não está bem a ver o que é este Nicolau Landmann foi o embaixador do imperador Frederico III que veio a Portugal para casar com procuração com a nossa infanta Leonor irmã do Afonso V portanto filha de Dom Duarte que uma princesa que nós eu costumo dizer aos alunos na Idade Média havia uma grande e não só havia uma grande atividade de importação e exportação de princesas nós importávamos e exportávamos princesas e esta foi exportada para casar com o homem mais importante e poderoso da Europa fora o próprio conceito que havia havia uma disputa qual dos dois era mais poderoso na altura e este Nicolau Landmann veio a Portugal nessa altura os reis obviamente não se deslocavam para casar como é evidente o Frederico III não veio cá casar com a Leonor e uma princesa quando era exportada já tinha que ir casada porque se acontecesse as viagens de barco eram perigosas se acontecesse alguma coisa durante a viagem todos os seus direitos estavam assegurados porque ela já estava casada então vinham embaixadores casar por procuração com a princesa e assim foi o Afonso V que nessa altura queria competir justamente com o Frederico III como o homem mais poderoso da Europa armou montou uma festa que durou uma semana para festejar o casamento e o Nicolau Landmann escreveu um diário de toda a sua viagem portanto atravessando conta a travessia dos Pirineus a vinda para a Península Ibérica através da Catalunha e depois através do Norte de Portugal atravessou e desceu até Lisboa conta isso rapidamente e depois demora-se a contar detalhadamente as festas do casamento é um texto absolutamente extraordinário por várias razões uma porque contém as mais antigas notícias descrições que nós temos de realizações teatrais em Portugal ficamos a conhecer a sociedade nos seus vários grupos constituintes desde a nobreza e o clero e o povo até aos novos povos que já cá viviam os grupos de canários as comunidades canários quer dizer habitantes das ilhas canárias não os passarinhos claro habitantes grupos de alemães que cá viviam todos os grupos sociais judeus moros etc temos uma radiografia da sociedade do último quartel do século XV muitíssimo interessante nas suas formas de expressão nas suas formas artísticas com várias coisas que não vale a pena estar a contar muito até para não spoiler como dizem os miúdos e o aspecto para além destes aspectos todos há um aspecto muito interessante que é o fascínio e a admiração que este alemão o Nicolau Lampen é um alemão embaixador de um imperador alemão que vem imperador do Sacro Império Romano portanto que vem do centro da Europa a Portugal e fica fascinado com a beleza deste país a magnificência deste rei de tudo ele fica fascinado com praticamente tudo portanto o diário é um longo elogio à grandeza de Portugal do rei de Portugal e das qualidades e das virtudes de Portugal é uma leitura excelente para nós fazermos naqueles momentos que hoje em dia são cada vez mais frequentes em que nós desacreditamos do nosso país e achamos que este é o país mais miserável mais pobre mais insignificante e mais todas essas atributos que nós lhe damos quando se sentirem assim leiam o diário do Nicolau Lampen para se sentirem animados e para pensarem pelo menos em algum momento Portugal foi admirado por um alemão como um magnífico país é um texto fascinante está publicado pela Colibri o texto original é em latim mas a edição é bilim tem o texto em latim e a tradução portuguesa com o título Leonor de Portugal Imperatriz da Alemanha se procurarem por este título foi a tradução é do Padre Ás de Nascimento e portanto é relativamente fácil de encontrar penso eu eu acho que até deve estar na internet exato creio que sim creio que está digitalizado bom excelentes escolhas e esta última de facto devo dizer não sei o que é que a Joana pensa para mim de facto é completamente surpreendente mas pela positiva é de facto uma escolha se posso só acrescentar acrescentar um aspecto interessante quando a Dona Leonor quando mandámos depois a Dona Leonor mandámos-la com uma grande embaixada como era evidente talvez dois mil homens ou três mil homens qualquer coisa tinha um número enorme e um grupo de embaixadores também que acompanhavam e que assistiram às festas do casamento lá e que escreveram para cá para o rei dando conta de como se passaram lá as festas ler o diário do Nicolau Lanzmann em correlação com as chamadas cartas de Itália é ainda mais interessante porque a opinião que os embaixadores portugueses vão transmitir ao Afonso V acerca da figura do Frederico III da corte do Frederico III é muito interessante porque é um negativo apresenta o Frederico III como um homem chuvina chuvina pouco assiado que não lava as mãos para comer as toalhas da mesa nem chegam a cobrir a mesa uma figura detestável e ele faz um comentário às tantas numa das cartas que diz qualquer coisa deste género e senhor homens como deve ser são os vossos os ingleses os espanhóis os franceses acho que é esta a lista todos os mais são pouco mais todos os outros são pouco mais do que bestas incluindo portanto os homens ou seja é o retrato exatamente ao contrário bestas neste sentido pouco civilizados pouco sofisticados os bárbaros os bárbaros exatamente é isso mesmo é muito interessante ler estes dois as cartas de itália como sabem não estão publicadas o professor Arva Scherer está a fazer uma edição das cartas de itália há anos e quando sair poderemos ter as duas publicações lado a lado e lê-las lado a lado sim há só a publicação não são publicadas em edição crítica há uma publicação que não é em edição crítica são publicadas sim pelo Rodrigues Lapa as conheceu na altura Sim, sim, sim Sim, de facto quem diria que séculos depois as coisas iriam inverter-se completamente não é aquela história É verdade, é verdade é muito interessante conceitar isso A história do sul que só quer festa e sol etc quem diria de facto os tempos estão sempre a mudar É verdade E finalmente então para acabarmos colocava-lhe o seguinte cenário enfim ficcional mas creio que se percebe qual é o espírito da questão Imagine quem encontra a lâmpada de Aladino e o gênio dá-lhe a possibilidade de fazer aparecer um manuscrito medieval ou não de qualquer época mas um manuscrito atualmente desconhecido que se sabe ou que se supõe que existiu mas atualmente não se conhece ou se considera perdido Qual escolheria? É uma fantasia recorrente que eu tenho não sei se sabe Eu acho que sim todos gostam deste É se calhar sim mas é engraçado que é uma fantasia que os contigo é uma fantasia cujo conteúdo vai mudando conforme o trabalho que eu estou a fazer conforme o trabalho que eu estou a fazer apetece-me que apareça a coisa interessante para aquele trabalho mas vá sem pensar em nenhum trabalho em especial eu diria seria muito bom encontrar umas quantas coisas um cancioneio com poesia em português escrita entre a segunda metade do século XIV e a primeira do século V para preencher o hiato entre a lírica de língua portuguesa e o cancioneio geral é um mistério ninguém sabe porquê é que não houve poesia naquela altura e se calhar houve mas a gente não sabe e depois era muito interessante que aparecessem obras que nós sabemos que existiram que estão noticiadas mas que não se conhecem por exemplo o Filó Santorum de Paulo Porto Alegre de 1488 que existiu e até sabemos conhecemos alguns conteúdos que ele deveria ter mas é o primeiro Filó Santorum o único Filó Santorum medieval escrito integralmente por um autor português não sabemos ao certo o que é que lá estaria e isso seria muito interessante que aparecesse e depois por exemplo o Rojal de Amor ninguém sabe o que é que é uma obra que aparece referida no inventário da livraria do Infante Dom Fernando o que é que era o Rojal de Amor não sabemos não existe não sobreviveu a nenhum testemunho e ainda também citado no mesmo inventário o inventário aliás no testamento do Infante Dom Fernando também lá aparece citado um ermo espiritual que também não sabemos ao certo o que é que é seria interessante que aparecesse para ver se é ou não o bosto deleitoso como algumas pessoas propõem portanto estas obras que sabemos que existiram mas que não existem é que deviam aparecer não é para nós vermos exatamente o que é que eram Mas desses consegue dizer um que se tivesse a possibilidade era este só um só um só um por chamando a brasa à minha sardinha e por pedindo desculpa pelo egoísmo era o São Santoro do Paulo de Porto Alegre Bom excelente escolha desse manuscrito do Paulo de Porto Alegre da geografia e vamos ficar por aqui mais uma vez e felizmente a conversa poderia continuar durante horas esperemos que alguma vez a professora Cristina Sobral possa voltar quem sabe numa outra oportunidade ou numa outra qualquer situação agradecemos muitíssimo a sua presença foi muito como estávamos à espera de resto muito agradável esperemos e estamos seguros que também para os nossos ouvintes será agradecemos imenso a sua presença e como é panágio deste podcast despedimos com amizade Obrigada Felipe e Joana eu é que agradeço esta hora e picos de conversa foi um gosto e agora e em qualquer outra oportunidade futura será sempre um gosto de vermos e conversar sobre a idade média ou sobre outra coisa qualquer Muito obrigada e despedimos-nos então com amizade bom dia boa tarde boa noite foi o Glossopilha até à próxima Glossa Ordinária